Ela me fez Me deu um tênis de presente Falou que a butina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o meu coração sente Atuo o pé no seu amor Deixar de ser pião de ouvir modão meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Deixar de ser pião de ouvir modão meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não, não deixo não Ela me fez Ela me fez Comprar um carro Logo eu queimava o meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a butina não combina mais com a gente Mas que menina indecente E aí não aguentei E falei o que o meu coração sente Atuo o pé no seu amor Deixar de ser pião de ouvir modão meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não, não deixo não Deixar de ser pião de ouvir modão meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não, não deixo não Só te trocaria novinha Se me oferecessem duas de você Seguelão Ferraz E chato a produção da mais Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te daria é verdadeiro Está lá escrito toda a minha confissão Leio com atenção Eu escrevi Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Seu louco virado no sorriso dela Estou largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando, não é pesadelo Vai no choro agora e leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora você vai me xingar Seu vestido é exclusivo, ela tendo mesmo Amor te trair com a moça de espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Sua culpa, eu só te trocaria se fosse por você mesmo Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trair com a moça de espelho Esse boato que eu te traio é verdadeiro Está lá escrito toda a minha confissão E com atenção, eu escrevi Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Seu louco virado no sorriso dela Estou largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando, não é pesadelo Não vai, não chore agora e leio o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora você vai me xingar Seu vestido é exclusivo, ela tendo mesmo Amor te trair com a moça de espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo, sua boba Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Se fosse por você mesmo Eu porto a retrata sem sua foto A mesa de jantar agora é só um copo Daquele quarto de casal só tô morando só Até o meu cachorro para de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver Sem mim E só a vida é tão sem graça Só parece que nada se encaixa Só vim aqui Porque só Estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 90 E só a vida é tão sem graça Só parece que nada se encaixa E só a vida é tão sem graça Só vem aqui Vem aqui Vem aqui Mais mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Quer falar um pouco de amor? Então você está com a pessoa certa Viu? Você quer uma ferraz? Do oferecimento de chela Produção de Maestro Viu? Vem se apaixonar comigo Vem E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Vem se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijaram as quatro ou cinco bocas Um beijo que não tem gosto de beijo E aí lembrou de mim, não teve jeito E aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou em uma gelada, lembrou da minha cubeta A pessoa bem perfeita, o que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Só pensa o bem perfeito, o que você tanto espera Eu era, eu era E aí você espera a minha culpa E aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro E diz que adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijaram as quatro ou cinco bocas Um beijo que não tem gosto de beijo E aí lembrou de mim, não teve jeito E aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou em uma gelada, lembrou da minha cubeta Saber se alguém perfeito, o que você tanto espera Eu era, eu era E aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Saber se alguém perfeito, o que você tanto espera Eu era, eu era E aí E aí E aí E aí E ela tentou Usar uma roupa parecida tentou O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar, a distância do quase É tipo ida e volta, daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É um a mim e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É um a mim e outra dele E ela tentou Usar uma roupa parecida tentou O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar, a distância do quase É tipo ida e volta, daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É um a mim e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É um a mim e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É um a mim e outra dele Quer falar de romantismo? Então vem comigo Eu tô ligando Vem me importando Por quem cê fala Quem cê tá andando Se está sorrindo ou se está chorando Eu vou vivendo E me envolvendo E são dez dias pra eu estar sofrendo Quem é você pra achar que eu tô morrendo? Eu tô bem Só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na posta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na mesa de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Não tô ligando Nem me importando Por quem cê fala que cê tá andando Se está sorrindo ou se está chorando Eu vou vivendo E me envolvendo E são dez dias pra eu estar sofrendo Quem é você pra achar que eu tô morrendo? Eu tô bem Só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na posta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu tô na posta de um bar Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu tô na posta de um bar Já faz dez dias que eu tô na posta de um bar Eu não sei de onde veio Mas eu sei que foi bem real esse amor Eu me entreguei com você, foi especial Eu nunca pensei em uma traição E não adianta chorar porque isso não tem perdão Eu te amei, te amei, te amei Entreguei o meu coração Eu não sei porque te amei, mas te amei Foi obsessão Eu te amei, te amei, te amei Entreguei o meu coração Eu não sei porque te amei, mas te amei Por obsessão Eu não sei de onde veio Mas eu sei que foi bem real esse amor Eu me entreguei com você, foi especial Eu nunca pensei em uma traição E não adianta chorar porque isso não tem perdão Eu te amei, te amei, te amei Entreguei o meu coração Eu não sei porque te amei, mas te amei Foi obsessão Eu te amei, te amei, te amei Entreguei o meu coração Eu não sei porque te amei, mas te amei Foi obsessão Eu te amei, te amei, te amei Entreguei o meu coração Eu não sei porque te amei, mas te amei Isso aqui é Lua Ferraz De oferecimento de Schella Produções E essa aqui é a nossa, viu? E essa aqui também é a nossa De Lua Ferraz De Schella Produções É maestro E ele fica só ali olhando, viu? Ei, eu me apaixonei por você, amor Naquele bar, naquele lugar E aquele beijo e aquele olhar Aquele clima que era tão bom Minha camisa suja de batom E até hoje me deixou assim Apaixonado Ei, ei, ei Só tantas ilusões de amor Tantos momentos, tantas deslições Somos viventes, tantas deslições Somos a prova viva dessa rima O imaturo e uma menina Foi o espelho e a nossa cortina Quem me falou Deixa o povo, deixa o povo falar Deixa seu pai reclamar Deixa a gente voltar E nosso caminho retomar Pensa no nosso amor E eu sei foi você quem gostou Desse meu jeito maluco de ser Eu troco ele Só se for por você Ei, ei, ei São tantas ilusões de amor Tantos momentos, tantas deslições Somos viventes dessas confusões Somos a prova viva dessa rima Fui imaturo e uma menina Foi o espelho e a nossa cortina Quem me falou Deixa o povo falar Deixa seu pai reclamar E deixa a gente voltar E nosso caminho retomar E pensa no nosso amor Eu sei foi você quem gostou Do meu jeito maluco de ser Eu troco ele novinha Só se for por você E agora com o meu jeito maluco de ser E agora com o meu jeito maluco de ser Com certeza eu vou entrar no coração de cada um de vocês Pode ser? E me mexe Fica só ali olhando Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto bem Você sempre me enganha nas manhãs E mistério cê tem Já ouvi as balas Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu estado Já tô namorando Só falta você aceitar Pra te assumir pro Brasil O que eu te amo eu nem sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês O que eu te amo eu nem sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Ser feliz pra mim não custa caro E se você tá do lado eu me sinto bem Você sempre me enganha nas manhãs Que mistério cê tem Já ouvi as balas Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu estado Já tô namorando Só falta você aceitar Pra te assumir pro Brasil O que eu te amo eu nem sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês O que eu te amo eu nem sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês E agora em ritmo de forró Pra você se apaixonar com a gente Da mesma forma Não pense que cê vai chegar aqui E sair sem um toque de romantismo No seu coração Isso aqui é Luão Ferraz O repertório mais estourado do Brasil M.L. diga só de olhar E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi E com meu peito gritando Te amo E com meu peito gritando Te amo Te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Se calou ferrais Vou oferecer o meu trichela Produções a mais Quer se apaixonar comigo? Então entre em contato pelo 7599357232 Hoje eu chorei no meu quarto Ao ver seu retrato E na parede É tanta saudade Que no peito me invade De amor Grito o seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dá Onde você se esconde? Chego do trabalho Tomo banho E saio à noite Novamente Pra te procurar Prometo Te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Vou ser feliz É com você que vou viver Essa paixão Eu sou completamente louco Por você Eu não consigo nem pensar Em solidão Eu só penso em você Eu só sei amar você Com amor Hoje eu chorei no meu quarto Ao ver seu retrato E na parede É tanta saudade Que no peito me invade O amor Grito o seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dá Onde você se esconde? Chego do trabalho Tomo banho E saio à noite Novamente Pra te procurar Prometo Te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Com você Vou ser feliz Com você É com você que vou viver Essa paixão Eu sou completamente louco Por você Eu não consigo nem pensar Em solidão Eu só penso em você Iê Iê Eu só sei amar você É com você que vou viver Essa paixão Eu sou completamente louco Por você Eu não consigo nem pensar Em solidão Eu só penso em você Iê 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 Eu só sei amar você Iê 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 Com amor A qualidade É do Espírito de Xela Produções é mais Viu? Altíssima qualidade É do Espírito de Xela É do Espírito de Xela Dia lindo de sol As treiras brilham no céu A bilha esberrando A vaca fazendo o meu Estou apaixonado É tudo aqui bem longe Eu vejo o tempo parar Subir o pé de alface Pra melhor te enxergar Estou apaixonado Ela me deixou A ver navios Eu fiquei sem pai Sem pai Sem filho E o cachorro Me chamou de louco Acho que ele exagerou um pouco Amanhã eu vou lá hoje E amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Preciso te ver Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Eu quero você Ela me deixou A ver navios Eu fiquei sem pai Sem mãe Sem filhos Meu cachorro Me chamou de louco Eu acho que ele exagerou um pouco Amanhã eu vou lá hoje 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 Preciso te ver Eu amo você, amanhã eu vou lá hoje, amanhã eu vou lá hoje, amanhã eu vou lá hoje. Isso aqui é Luan Ferraz, com o crescimento de Xela, com os sonhos. Amém.